Eu pensei muito no que eu ia falar hoje. Porque é tanto assunto que a gente tem, mas eu resolvi falar sobre uma coisa que eu percebo que pega muito a mulherada. E é um assunto recorrente que eu notei que começou a acontecer em torno de uns 12 anos para cá. Antigamente não tinha isso. Parece que antigamente existia um respeito maior pela figura feminina, pelo relacionamento. E hoje a coisa meio que tegringolou. Antigamente, a gente não via os homens nessa posição de querer continuar saindo com uma mulher, ou seja, usufruindo de tudo. Isso inclui companhia, carinho, atenção, delicadeza, cama. Só que sem assumir um relacionamento, um namoro, o que seja. A gente não via isso. Normalmente as pessoas se conheciam, começavam a sair, e em menos de um mês já estavam namorando. Hoje em dia, a gente vê muito isso. Eu vejo muito isso aqui. E a história é sempre a mesma. Eu acho que é engraçado, porque quando eu começo a falar, eu falo, olha, vai acontecer isso, isso, isso. Depois ele vai agir assim, assado. Ele vai falar isso para você. Ele vai te jogar tal coisa. A pessoa, quando acontece, a pessoa fala assim, Fernanda, você é médium, Fernanda. Você adivinha até o que a pessoa vai falar. Não é que eu estou adivinhando, nem estou aqui com mediunidade na cabeça, gente. É que eu vejo tanto isso acontecer, mas tanto. E a forma de conduzir a questão é sempre a mesma. Então, assim, eu vivi isso na minha vida, claro, óbvio. Eu vivi. Então, eu posso afirmar que, como é, senti na pele. Tive as mesmas agonias que um dia, que hoje vocês sentem. Eu já senti um dia. Agora, é muito importante a gente começar a mudar isso. Se você não quiser mudar o mundo, que nem eu, mas, ao menos, você precisa mudar a tua vida. Porque o que acontece? Se você continua a sair com o homem sem estar com um relacionamento estabelecido, muito provavelmente você vai continuar assim com ele durante um ano, um ano e meio, até dois. E ele não vai assumir nada com você. Ele vai assumir com outra, mas não com você. Eu sei que a realidade é triste. E eu sei que bate uma baita agonia, porque eu escuto muito assim, Fernanda, mas e se eu falar não para ele e ele nunca mais me procurar? Bom, se você disser não para ele e ele nunca mais te procurar, o que a gente conclui? Que realmente ele não queria nada com você. Ele só queria passar o tempo. Ele queria uma boa cama. Ele queria um pouco de atenção. Mas ele não tinha planos de realmente continuar com você. Você acha que você perdeu alguma coisa? Caso esse homem que você está esperando que vem atrás de você simplesmente desapareça? Você acha mesmo que você perdeu alguma coisa? Eu não acho. Porque se não era para ter de nenhum jeito, se a coisa não ia vingar de jeito nenhum, então é melhor que acabe logo agora, assim eu não perco meu tempo. E eu posso conhecer outra pessoa que realmente queira construir alguma coisa comigo, que queira estar comigo de fato, e simplesmente deixe isso para trás. Não é? É melhor a gente ficar triste agora, se decepcionar agora, e passar por isso e bola para frente, do que a gente nutrir isso um, dois, três anos com uma pessoa nessa coisa, não ata nem desata, e acabar tudo na mesma, no zero a zero. O que vocês acham? Eu sou dessa opinião. Porque uma coisa é certa, gente, se você está saindo com ele dois, três meses, quatro meses, e de repente ele vira para você, se afasta, começa a se esquivar, você percebe. Depois ele vem com um papinho, dizendo que não está pronto para uma relação, que você é maravilhosa, você é lindinha, você é nota 10. Mas ele agora, pelo momento que ele está vivendo, ele não está pronto para isso, porque ele se magoou muito no relacionamento anterior dele. Aí você fica com dó, você fica com medo de perder, bate aquela baita agonia, aí ele dá um tempo, normalmente é assim que funciona, ele dá um sumiço. Quanto? Sumiço de quanto? 15 dias, 18, 20 dias, até o mês. Justamente para quê? Para bater a carência em você, para você ficar com medo de perder, e aí você procurar, ou na hora que ele vier com um papinho mole, você aceitar qualquer coisa. Inclusive, continuar saindo com ele sem compromisso. E isso é uma coisa que você não pode aceitar. Você não pode aceitar. Eu sei que você tem que fazer das tripas coração. É difícil, eu sei que é difícil. Dizer não para quem a gente gosta, ficar longe de quem a gente gosta, é difícil para caramba. Mas você não pode abrir mão das coisas que você acredita, dos seus valores, daquilo que você quer. Porque imagina o seguinte, imagina que você continua saindo com essa pessoa, sem compromisso. Imagina que ele sai com você numa quinta, ou até numa sexta. Só que você chega no sábado, ele vai para a balada com os amigos. Aí você começa a ver ele adicionando um monte de mulher no Facebook, aquele oba-oba. Você acha que você vai ficar como? Como é que você vai se sentir? Você acha que você vai ficar feliz? Você vai se sentir bem? Duvido. Você vai ficar super agoniada, super angustiada, vai ficar doente. Vai começar a achar que você está ficando louca. Você entra num processo com você de desvalor. Então, ou seja, ou age direito com você, ou, infelizmente, meu querido, não dá. Eu sei que as meninas até falam assim, ah, Fernanda, mas me fala como é que eu tenho que falar. Bom, se o homem falasse isso para mim, falasse assim, ah, então não estou preparado para um relacionamento agora, eu acho que você é uma pessoa ótima, eu quero continuar saindo com você, mas vamos com calma. Eles adoram falar isso, né? Vamos com calma, um passo de cada vez. Eu falaria assim, vou até incorporar o rosto, a cara. De paisagem. Eu falaria assim, olha, eu entendo o que você está falando, eu acho válido o que você diz, respeito os seus sentimentos, mas realmente eu acho que você está um pouco confuso, você não sabe muito aquilo que você quer, compreendo isso, você é uma pessoa ótima. É uma pena, eu acho até que poderia dar certo que eu me simpatizei com você, mas, infelizmente, o que você me propõe está aquém daquilo que eu espero, daquilo que eu quero. e eu não aceito nada menos do que eu mereço. Então, eu acho que realmente você tem que procurar aquilo que te faz feliz, né? Eu acho que você tem que se encontrar primeiro. Aí, quem sabe, no futuro, a gente vê como é que vai ser, tá bom? Mas você é uma ótima pessoa, realmente, eu acho que você tem um futuro brilhante pela frente, eu desejo as melhores coisas para você, tá bom? E aí, gente, como é que foi minha cara? É aquela cara neutra, né? Não estou aqui aparentando que eu estou com raiva, que eu me sinto lesada, não. Olha, meu querido, você está com problema, você vai lá se tratar, vai resolver o problema da sua cabeça, do que você quiser. Mas comigo você não vai ficar, né? As duas coisas você não pode ter. Ou você fica comigo bonitinho, ou você não fica comigo. Os dois, não dá, não dá. Entendeu, gente, como é que funciona a coisa? Firme, firme no seu propósito. Firme no seu objetivo. Firme nas coisas que você acredita. Não se deixe levar por esse tipo de coisa, tá bom? Um beijo para você. Um beijo para você. Abertura